Música Galera ligada no canal Frango Doido, sejam muito bem vindos a mais a lenda do herói Vamos continuar a nossa saga aqui galera, pra resgatar a princesa Mas antes eu vou fazer aqui uma alteração ó Vou jogar de Frango Doido, apesar que ali o nome dele é Galo Frito Vi que no armário tem esse personagem ó E eu vou jogar de eu Vou jogar comigo mesmo agora nesta aventura alucinante Que é a lenda do herói Bora pra ação Estou aqui nas pirâmides do Egito Será que é aqui que eu vou encontrar a princesa? A armadura do herói é feita de metal, se fosse de borracha seria arma mole Faz sentido Faz sentido Vamos ver a musiquinha de início Sinto que estou perdido, mas eu já tenho a receita Eu sei que numa missão, devo sempre seguir pra direita É, sempre pra direita É mesmo calor muito forte Tenho minha armadura, mas queria trocar por um short Quero trocar por um short, amigão De fato esse ambiente Onde existem cactos que caminham feito gente É, os cactos caminham feito gente aqui Aproveitando né galera, se não é inscrito, por favor, se inscreva Deixa aquele seu like pra mostrar o seu apoio E aproveita pra ativar o sininho de notificação pra receber os próximos vídeos Vídeo no canal com o doido, é constante Sempre vídeos novos pra vocês Um cactuzinho chato Uhuuu Opa, olha a miragem É a miragem, que droga Que bicho estranho Ainda bem que na caverna pude Invisível Será que esse infeliz morre? Vamos ver se eu acerto Vem cá, vem, vem pegar, vem, vem pegar o frango Eita Ah, ele sofre dano Morre, morre, morre Morre, morre, morre Aê Boa Como esse aqui será um detonado compactado, galera Vou dar uma adiantada Volto logo mais quando tiver Alguma cena mais mirabolante Nossa, estou indo pela parte de baixo aqui agora Pelo subsolo É intenso essa parte aqui, galera É um joguinho difícil Opa, mais uma Medalha Opa, checkpoint É útil Muito útil Vem, Abutre Vem, Abutre Ah, ele veio mesmo Você vai morrer aí, seu infeliz Oh, mas vem, vem cá Vem certo Deixa eu te matar Vai, oh Uh, que bicho chato Tá bom Não quero te matar, não Abutrezinho lindo Ah, te enganei Cheguei agora aqui na pirâmide, galera Tem um puzzle pra fazer aqui Ainda estou tentando descobrir qual é que é dessa jogada Tenho algum... Algo que eu tenho que ficar pisando ali pra... Cheguei aqui na pirâmide, galera Eu tenho que resolver um enigma agora Não, mas eu acho que eu já descobri Tem umas caixas ali que eu acho que eu vou ter que jogar em cima de umas plataformas Pra que dê contato e libere a porta ali pra eu poder entrar, hein Vai ser isso mesmo, ó Caixa em cima e embaixo ali De empurrá-las, ó Vou acabar com esse cacto aqui que o bichinho é chato, ó Uma espadada e uma defesa Eita, droga Oba, mais uma medalha? Boa E se quando eu passei Quem trouxe até aqui Essa pedra Esmo Não deve gostar de mim E nem de si mesmo É Deve te odiar, amigo Enquanto isso eu estou me empurrando Pensei que eu não ia conseguir empurrar essa, ó Essa pedra vai cair logo em cima Certinho, ah Era isso mesmo Curva aqui, cai lá E Liberou a entrada da pirâmide Show de bola Primeira parte da pirâmide concluída Devo entrar e explorar o desconhecido Desse templo perdido que posso esperar Muito legal O herói é destro A menos que esteja olhando para a esquerda Aí ele é canhoto Faz sentido E agora dentro da pirâmide Pirâmide de Telex E tome de escorpião Putz Quem será o boss dessa fase, hein Pode ser morcego Pode ser o escorpião Mas são os outros inimigos aqui da fase Aranha Ah não, aranha já tive Já tivemos aqui um mestre aranha Não creio que vão repetir Morcego ainda não teve Olha, moedas dentro dessas canecas Putz Ah não, baú do mal Não acredito Que droga Ah Morre Não, destrói, né Baú vai estar vivo agora Não importa, queria me morder Então o baú está vivo sim Morre Outro baú ali Não acredito Tem que acertar, né, frango Esse aí acho que não é um baú do mal Ele acho que é um baú bonzinho Eita Sei que pensa Outro baú ali Mas aquele é diferenciado Armadilha se esconde onde nem espero Mas vem assim me desespero Não se me desespero Puts, um pegaminho Olha, novo poder Gostei E ainda bem que a musiquinha ainda vai fazendo Me dando um tutorial Gostei Descobri, galera Eu tenho que posicionar aqui Essa peça Naquele local que falta ali Para transpor ali Acho que uma espécie de energia Como se tivesse rompido ali Faltando mais Aqui eu vou fazer a última Para vocês terem uma ideia Do que eu estou falando É aqui É para a esquerda Tá, já sei Isso, ali, ó Tá rompido Tá faltando essa peça lá Isso Parece uma fase mais complexa Por que não foi Que não foi Bugou, é Agora sim Tem mais uma ali Aquela primeira que eu destruí Anteriormente, ó Agora tem que ir, pô Aí, garoto Mas e agora O que devo fazer? Hum Descobriu, mas e agora? Eita, lasqueira Quase Quase que eu vi O frango espetado Acho que é aqui Final aqui Pronto Esperando Nem deve, né amigão? Desistir nunca Bora para a parte 3 As vidas extras São a cara do herói Literalmente É verdade Parece pra caramba Ih, agora estou na parte mais obscura Tumba lacatumba Ué Onde será que eu fui me meter? Chega a me dar aflição Não, louco Que breu foi esse? Ué, não é aqui Algo aqui Não sei bem De onde vem Que dá calafrio, hein? Não vou temer Pois eu sei Liberar aqui a passar Vai, rapaz Ó É o tempo exato de passar ali Ih, tome mais sala envenenada Putz, trombei no morcego Dei uma cabeçada no morcego ali agora Contra um gás envenenado Devo evitar ir ali Tenho certeza, né? Os obstinados tentam fazer eu cair Dá Nada aqui Caramba E até aqui Nada de muito novo Volto em breve Que orra Passei Já é o boss Não fui tão longe assim nessa tela Que isso? Por que não Me surpreendo ao te ver Toda hora Você resolve aparecer Vamos ver Agora quero entender Que desculpa vai me dizer É, eu também não lembro de ter visto esse carinha não Não sei de onde essa música tirou isso Isso tudo é estranho para mim Talvez ele não seja um mentiroso, enfim Acho que Ticocu de Onofre Homem Pode me dizer seu nome Cid Não vim não Mas eu pularei agora Pulo agora sem demora De vencer A missão não vejo a hora Com licença eu vou embora Cada vez Há mais perigos para encarar Acho que A isso vou me acostumar Não será Um espinho ou um morcego Quem vai tirar o meu sossego? Outra vez Esse joguinho é um joguinho difícil Viu? Vendo assim parece Putz, de novo Essa tela Tem que ficar resolvendo Esse enigma Pô nessa Volta quando terminar Essa tela é cheia Desses enigmas Complicado Não pense você Que é fácil Infelizmente não é não É muito empurra Volta Desce Cai Sobe Pula Mata Morcego Mata Escorpião Tá faltando Ah O meu peso Ali Agora Empurra Aquela parada Para lá Puts Que joguinho Complexo Bem Bolado Quase Que Não dá certo Isso Poxa Acho que Esse é o último Aqui Resolvi vários Pronto Mais nenhum Né Amigão Aê Consegui Putz Tá caindo no gachate Oi Os baús vieram me perseguindo ainda O dilema Eu solucionei E o portão Eu abri Não estou certo Do que encontrarei Mas nele Vou seguir Creio eu que seja o gosa agora Ah Vou logo pro jogo Vou ficar lendo mais Frasezinha motivadora E agora Oh oh É o super escorpião Eu temia isto Vamos lá Pra que essas marcações aqui Tem que correr Mãe Tem Ainda tem armadilhas Escorpião Armadilhas Tem que ficar Tentra Droga Ai esse escorpião Ui ferrou Parou Isso Ai armadilha Caracas Nossa Tá apelando Hein meu Caramba Ui droga Morre 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 Essas marcações Do chão São pra que Ai 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 Captei a vossa mensagem Já sei como destruí-lo Beleza Ruim vai ser Consegui fazê-lo parar Todas as vezes Faz lembrar muito O boss aranha Que ia se movimentando Tinha que ficar Tinha que parar Também Em determinadas Ocasiões É Posso ficar invisível Aqui Pelo menos Não sou atingido Pelo Pelos escombros Do Ai caramba É aqui É Ai agora Você não volta Voltou Ufa Vem 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 Acerta 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 Ih Errou Toma 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 Vai ficar Sem o rabo Vai ficar Sem o rabo Gás venenoso Ai escorpião Caramba Tô quase morrendo Acho que não vou Conseguir passar Que droga Pô Um escorpião Deve liberar Um coraçãozinho Aí Pô Um coração É escorpião Maldade Cara Tá invisível Não tá encarando Esses bichos Aqui não É agora É agora É agora Acho que sim Ui Armadilha Droga Ih escorpião Ainda Escorpião Não Pô Morcego Ó Escorpião É o gigantão Ali Eu que não vou Pegar moeda Num telo Num telo Já tô rico Ah Acerta agora Eu tô moscando Esqueço desse poder Ih Foi atingido De novo Tô quase morrendo Droga Embora que o boss Também está quase morrendo Sou mais eu Sou mais o frangolino Aqui Não vou ficar bravinho Não Falta pouco Pra eu Partir Dessa pra melhor Não Morre 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 Despertei na hora certa Agora É agora É agora É agora que você vai morrer Eu infeliz Ó o morcego Ó o morcego Ai Consegui ainda Aê Boa Caracas Achei que Ó Mais uma Eu ia pros Beleléu Tá saindo luz Esse escorpião Comeu Várias Lâmpadas Até agora Coisas estranhas Que você viu Até agora Não foram Não A ponte Está quebrada A ponte Está quebrada Segue a travessá-la Ah é Não quero achar Resposta Nenhuma Galera Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Estarei deixando aí Na descrição do vídeo O link do Discord Do canal O Franco doido Venha fazer parte Galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Forte abraço Fui Tchau 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 Tchau